Você sabia que Deus é tão grande e poderoso que Ele sabe de absolutamente tudo o que acontece? Pois é, os seus olhos estão em toda parte e nada foge do seu conhecimento. O rei Davi sabia muito bem disso, por isso escreveu no Salmo 33. Dos céus olhe o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Olha que impressionante, Deus é capaz de ouvir as orações e o desejo de cada pessoa que existe na terra, mas isso não quer dizer que Ele responde a todas elas. Existem alguns casos em que o Senhor simplesmente ignora o clamor das pessoas. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar os sete tipos de pessoas que não têm suas orações respondidas por Deus. São sete situações relatadas na Bíblia que desagradam ao Senhor e fazem com que Ele simplesmente ignore certos pedidos. Mas antes de entrarmos nesse assunto, já deixe o seu like e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá! O primeiro tipo de pessoa que Deus não responde, a pessoa incrédula. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio capítulo 1. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor nem lhes deu atenção. Neste versículo, vemos Moisés lembrando o povo que o Senhor havia prometido que os levaria à terra prometida e faria com que Ele a conquistasse. Assim que se aproximaram da terra de Canaã, doze homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria a eles. Porém, dez deles se assustaram porque o lugar era habitado pelos Amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aqueles espias, então, levaram as más notícias ao povo, que deixou de crer na promessa do Senhor e passou a murmurar. Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Caleb, que se mantiveram firmes na promessa, pisariam na terra prometida. O povo então se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais e o Senhor fechou seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem no seu caminho, o Senhor fecha seus ouvidos para as suas orações. Então, meu irmão, se você tem permitido que os problemas se tornem maiores do que sua fé e você vive reclamando da vida, pare com isso agora mesmo, pois você está correndo o risco de ter as suas orações ignoradas pelo Pai. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha e eles pagaram um preço muito caro, mas com você pode ser diferente. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Basta que nos arrependamos dos nossos erros. O segundo tipo de pessoa que Deus não ouve, aquela que não se arrepende dos seus pecados. Em Isaías 59 está escrito, Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Assim como na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus no tempo do profeta Isaías, e isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam a outros deuses e viviam de acordo com as suas vontades. Deus então se irou e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, Deus deixa de atender as nossas orações, porque escolhemos atender os desejos da nossa carne em vez de buscar a santidade. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos. O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar os caminhos errados e deixarmos que o Espírito Santo nos molde. O terceiro tipo de pessoa que Deus não ouve, aquela que ignora o que Deus diz. Veja o que está escrito em Provérbios 1. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Nesta passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responderá as orações de todos os que ignoram seus conselhos, desprezam a sua sabedoria e não têm mais o temor no coração. Então, se você quer ter suas orações atendidas, a primeira coisa a se fazer é voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas que o Senhor te diz. E como você pode ouvi-lo? Lendo a Bíblia e meditando nela, indo aos cultos, ouvindo louvores e assistindo a pregações e mensagens como esta, por exemplo. Além disso, é de extrema importância que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor. E o rei Salomão encerra este provérbio garantindo que todos aqueles que ouvirem ao Senhor e obedecê-lo estarão tranquilos, sem temer mal algum. O quarto tipo de pessoa que Deus não atende, aquela que não ajuda o próximo. O rei Salomão nos traz outra lição muito importante sobre a oração. Salomão. Veja o que ele escreveu em Provérbios capítulo 21. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Se você não gosta de se envolver com as pessoas e nunca tem tempo para estender a mão a alguém necessitado, pode ter certeza que as suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar dos cultos, cantar louvores e tudo o mais. Mas se não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, seja material, emocional ou espiritual, Deus fará o mesmo com você. E mais do que ter as orações não atendidas, Jesus nos garante que aqueles que não ajudaram o seu próximo de maneira alguma serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Veja o que ele disse. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá, Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O quinto tipo de pessoa que Deus não atende, aquela que não honra o seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse, Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Nesta passagem, Pedro fala a respeito da importância de o casal viver em harmonia em seu lar. E por mais que neste versículo ele esteja falando aos maridos, a mensagem vale para os dois. Se eles viverem bem, Deus ouvirá suas orações e as atenderá, segundo a sua vontade. Mas se o marido ou a mulher vivem desrespeitando ou humilhando-o ao outro, as suas orações são interrompidas, pois para Deus o casamento é algo sério, que deve ser honrado e respeitado. Então, se você é casado, saiba que é muito importante que você vive em paz com seu cônjuge, porque isso, além de ser bom para a relação, é fundamental para a sua vida espiritual. É lógico que existem momentos de desentendimento e brigas entre o casal. Nós somos seres humanos e cometemos falhas. O importante é que o marido e mulher saibam resolver essas diferenças o quanto antes, para que Deus sempre atenda a oração de vocês. O sexto tipo de pessoa que Deus não atende, a pessoa hipócrita. Vamos ver agora outro texto do profeta Isaías que nos ensina muito sobre a oração que Deus não responde. Para isso, eu quero ler com vocês Isaías 1, diz assim. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Como vimos no início deste vídeo, os israelitas levavam uma vida cheia de idolatria, desobediência e rebeldia. E para que recebessem o perdão de Deus, eles matavam animais, faziam sacrifícios, queimavam incensos e davam grandes festas. Porém, eles não abandonavam sua vida de pecado. O Senhor então se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas, rejeitou suas ofertas e disse que não ouviria suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. E assim como naquele tempo, Deus continua ignorando os hipócritas. Ele não atende aqueles que se dizem cristãos, mas que na verdade são apenas religiosos que vivem de aparências, que oram em voz alta e fazem caridade apenas para impressionar os outros. São pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso em suas vidas. Então, se você quer ter suas orações respondidas por Deus, não seja um hipócrita. Não finge ser alguém que você não é, acredite no que eu vou te dizer, Jesus prefere que você seja quem você realmente é, com suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso, santo, quando você não é. Eu sei que todos nós passamos por momentos de fraqueza e inconstância na fé, isso não é errado, mas o hipócrita é aquele que usa máscaras e isso sim desagrada ao Senhor. O sétimo tipo de pessoa que Deus não atende, a egoísta. O apóstolo Tiago disse, Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Muitas vezes, as nossas orações não são atendidas por Deus e nós ficamos frustrados, sem entender o motivo de Ele não ter nos respondido. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes, o Senhor permaneceu em silêncio porque nós agimos de forma egoísta e pedimos coisas que são boas apenas aos nossos olhos, mas que fogem da vontade dEle para as nossas vidas. Quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou que nos dê algo que queremos muito, estamos enxergando ao Senhor de uma maneira superficial, como se Ele existisse apenas para nos atender e isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Então, quando você for orar, faça como Jesus fez no Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado. E abra o seu coração ao Senhor, falando dos seus desejos, mas coloque a decisão final sobre este assunto nas mãos dEle. Afinal de contas, ninguém melhor do que Deus sabe o que é bom para a sua vida. E por mais que vá contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo o que acontece. Esses são os sete tipos de pessoa que Deus não atende às orações. Se você quer ter suas orações respondidas, tire da sua vida todos esses empecilhos que atrapalham a sua comunhão com o Senhor. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida espiritual será transformada e o Senhor responderá as suas orações sempre no tempo certo e de acordo com a vontade dEle. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.